Bom pessoal, bom dia aí, pessoal do canal que nos acompanha, fazendo aqui o início aqui do jardim, já a segunda tentativa, agora a gente está sendo mais prevenido aí, trouxemos aí o Carlos aí, que é um especialista, um jardineiro, e a gente meio que preparou aí a terra com adubo, e está aí as mudas de exória, uma amarela e outra vermelha, intercalada, então está aí, hoje dia 10 de janeiro de 2022, algumas mudas já, um broto da flor, agora ele fez aí o posicionamento aí, posicionou, e agora está fazendo a plantação, está tirando ali o saquinho da muda e colocando no lugar, então está aí, pessoal, hoje dia 10 de janeiro de 2022, esperamos daqui a alguns meses poder fazer esse mesmo vídeo, e a gente vai tomar alguns cuidados, que a gente teve problema com formiga cortadeira, que tirou a primeira leva aí de muda, tá bom então? Um abraço a todos aí!